Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Amanda, a professora de geografia de vocês e vou estar dando aula aqui para o oitavo ano e o nosso tema de hoje é guerra fria, conflitos e tensões e com vocês aqui do lado nós temos o Val interpretando a aula para vocês, tá bom? Então gente, vamos lá. Os objetivos para nós alcançarmos durante essa aula. Identificar causas possíveis para conflitos e tensões no mundo atual. Reconhecer que a dimensão territorial ainda se mostra com sinônimo de poder. Dimensionar o papel da ONU na política mundial. Quem é a ONU? O que é a ONU? O que a ONU faz? Destacar conflitos na América. Então a gente vai estudar toda essa questão de conflito e por que que estão acontecendo esses conflitos, tá bom? Então, reflita aqui comigo. Vocês já ouviram falar sobre os conflitos no século XX e no século XXI? Sim ou não? Ah, nunca ouviu falar de conflito e de guerra? O que é conflito? Nem sei essa palavra. Conflito é guerra, briga, disputa, luta por território e por outras coisas que a gente vai estudar aqui. Peraí. Causa dos conflitos e tensões. Vamos ver aqui. Segundo a ONU, existem atualmente 30 regiões do mundo com a presença de conflitos armados. Já pensou? 30 países guerreando ali com armas e tal e as crianças lá fazem entender o que está acontecendo. Motivações, diferenças étnicas e cultura, religiosas, controle dos recursos naturais, territoriais, entre outros. Outros casos incluem a presença de movimentos separatistas, de intensidade variável, mas que criam instabilidades políticas e econômicas regionais. Gente, existe aí uma gama, vocês olharam aqui, uma quantidade de motivos para eles brigarem. Eles arrumam vários motivos. Eles brigam por território, eles brigam por água, eles brigam por todos os motivos. E isso é que está levando a aumentar o número de conflitos na atualidade. Tá bom? Então, vejam só. Aqui, nós temos um mapa representando as áreas de tensão no mundo. Tá? Então, observa aqui. México, Colômbia, que a gente vai estudar mais de perto, República Democrática do Congo, Nigéria, Somália, Etiópia e Eritreia, que é o chifre da África e que as crianças, além de sofrer com fome, com a miséria, ainda tem toda a questão dos conflitos armados. Turquia, Paquistão, Afeganistão, Iraque e Síria, Mianmar, Filipinas e Indonésia. Aqui no mapa, a gente observa a quantidade de mortos. É até triste, gente, de a gente analisar um mapa desse. Porque aqui está me destacando a quantidade de pessoas que morreram por causa de conflitos que muitos deles não sabem nem por que estavam acontecendo. Tá bom? Então, olha só. Questões territoriais. Por que eles brigam? Vamos entender um pouquinho. Controle dos recursos. Como? Petróleo, água, minérios e expansão de fronteiras. O petróleo é considerado ouro negro. Então, todo mundo que usa gasolina entende da importância do petróleo. E eles brigam. Por quê? Porque eles querem ter mais. Eu quero ser melhor. Eu quero ter... Quanto mais quantidade para eles, eu quero estar no poder. É isso o motivo de briga. Uma outra questão, água. Ai, professora, o povo briga por água. Falaram que não pode negar água para as pessoas. Mas a questão é, existem países que não tem. E daí eles acabam confrontando, brigando com outro país por causa da água. Tá bom? Minérios, que seria ouro, prata, bronze. Eles brigam por isso, tá? E expansão de fronteiras. Gente, para tudo e pensa aqui. Desde que você estuda a história, você já ouviu falar que eles brigavam por causa de terra, território, certo? E esse é um dos grandes motivos que levam aí as pessoas a aumentar as áreas de conflito, tá? Aqui nós vamos falar sobre um conflito na América, tá? Ilhas Malvinas, para os argentinos, para nós aqui no Brasil também chamamos, tá? Ilhas Falklands, lá para os ingleses. O que aconteceu aqui? Esse foi um território que quem descobriu foram os ingleses e os espanhóis, juntos. Só que acontece que os ingleses tomaram posse de tudo. Os argentinos, pela proximidade geográfica, acharam que o território era deles, até porque foram colonizados pela Espanha. E aí, gente, os argentinos um dia, uma época que teve um ditador no poder, falou assim, nós vamos nos apoderar disso aí que é nosso, é nosso, nós vamos pegar. Gente, aí a briga começou. Eles entraram no território, se apoderaram de tudo, os ingleses não estavam esperando por aquilo. E o que aconteceu? Eles falaram, os ingleses ficaram ali, né, sem saber o que fazer. Naquele dia, no outro dia, a Inglaterra veio com caças, com aviões, pelo mar, pela água, pelo ar, desculpem. E aí, se deu toda a área de instabilidade. Os argentinos, opa, deram um passo atrás. Por quê? Porque agora eles sabiam que a Inglaterra podia lançar uma bomba atômica. E então eles ficaram com medo e se retiraram. Só que ainda existe uma instabilidade aí, gente. Foi feita uma pesquisa ali nas ilhas Falklands ou Malvinas para decidir quem iria mandar. Se eram os argentinos ou se eles preferiam os ingleses. Quem vocês acham que eles preferiram? Os ingleses. Pois bem, quem toma conta hoje desse território são os ingleses. Mas, para ficar bem claro, para nós chamamos Malvinas. Para eles, lá na Inglaterra, Falklands. Um outro conflito, eu quero que vocês observem um mapa. Presta atenção. Esse mapa, ele está mostrando um conflito. Na verdade, não está mostrando conflito, está mostrando a imagem da Bolívia. E um destaque da Bolívia para essa parte aqui. A parte do Chile e a parte do Peru. O que aconteceu? Chile e Bolívia se confrontaram já há muito tempo. E a Bolívia acabou perdendo essa parte do território. Então, a Bolívia é um território que não tem mar. Ah, mas qual a importância de não ter mar, professora? Só porque não podem tomar banho de praia. Não! É porque com o mar tem a saída dos navios e a negociação comercial, gente, é muito melhor. Porque daí tem como vender. Entendeu? Escoar as mercadorias. E agora a Bolívia fez um acordo com o Chile. para poder vir com os seus navios, atravessar toda essa barreira, né? Na verdade, não vir com o navio, deixar o navio aqui no porto do Chile. Tá? Só que aí, gente, o Chile não está entrando em acordo. Teve uma época em que o Chile queria dar parte do território, mas era uma parte do território que foi anexado do Peru. E aí, gente, deu uma briga porque o Peru era amigo da Bolívia. Não deu certo. E eles, até hoje, eles estão tentando entrar num acordo. Tá bom? Mas, na verdade, a Bolívia aqui, ela revendica uma parte no porto do Chile. Tá bom? Esse era o acordo entre os países. Tá bom? Aqui, ó, está mostrando bem certinho o mapa. Olha, aqui todo o território da Bolívia, né? E que hoje tudo é Chile. Aqui, o território que era do Peru e hoje tudo Chile. Tá bom? Aí, agora nós temos uma atividade para vocês pensarem. Coloca a mão na cabeça. Puxa, o que a professora ensinou até agora? Vamos ver aqui. Em relação aos conflitos e tensões. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Tá bom? Então, atualmente, letra A, presta atenção. Atualmente, vemos que as questões de conflitos territoriais têm por objetivo o controle de recursos, principalmente petróleo, água e minérios. Isso é verdade ou é mentira? B, em 2017, a ONU declara que as ilhas Falklands estão em águas argentinas, ou seja, está perto da Argentina, mas deixa claro a necessidade de diálogo. O que vocês acham? Aí, tem uma continuação aqui. Atualmente, a Bolívia reivindica na Corte Internacional de Haia o retorno do domínio sobre a região perdida para o Chile. Isso é verdade ou é mentira? Letra D, em 2013, foi feito um referendo, onde o governo do Reino Unido opta pela continuidade da dominação nas ilhas Falklands. E aí, então agora você vai ter um tempo para responder essa atividade, ok? Música 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 E aí, pessoal, conseguiram responder essa enigmática, enigmática, desculpem, atividade? Pois bem, olha só, vamos às respostas. Em relação aos conflitos, a letra A é verdadeira, porque a maior parte dos conflitos é petróleo, água e minérios, que a gente já conversou, tá? Letra B, também é verdadeira, porque a ONU, certo, declara as ilhas Falklands, na região da Argentina, mas território inglês, né? Letra C, verdadeira, atualmente a Bolívia reivindica sobre a região, tá? E a letra D é falsa, tá bom? Que em 2013 foi feito um referendo, onde o governo do Reino Unido opta pela continuidade da dominação das ilhas Falklands. Isso não é verdade, tá bom? Então aqui temos mais um conflito, o conflito entre Equador e Peru, tá bom? Esse conflito, ele se deu ali numa região que é chamada Senepa, tá bom? E por causa de um candidato a governo, quis mexer aí em toda a estrutura e iniciou-se um grande conflito, em que o Equador atacava, o Peru atacava o Equador, mas o Equador se manteve aí à frente, mas enfim, desse conflito continua tudo na mesma, porque o Peru não devolveu o território que ele havia anexado do Equador, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Quem já foi pra Colômbia? Ah, eu não fui. Mas fazer o quê? Lá na Colômbia tem todo um trabalho, por quê? Porque existiam essas FARCs, as pessoas, as meninas, vocês sabiam que até as meninas tinham que se vestir de maneira diferente por causa das FARCs? Ai, verdade, tinham. E ali, eles são um grupo paramilitar, eles agem contra o governo. Da FARC surgiu a ELN, Exército de Libertação Nacional, e ali eles degradiam contra o governo. Qual o objetivo deles? Nenhum. Eles não têm objetivo a FARC. Eles simplesmente lutavam porque eles queriam cometer atentados e mostrar que eles estavam aí no cenário internacional. Diz que não pode falar das FARCs. Tomara que eles não vejam esse vídeo. Olha só, em 2017, seu braço armado oficialmente deixou de existir. Assim eles falam. Mas todo mundo que fala de FARC sabe do poder que eles exercem ali na Colômbia. E com toda a questão de tráfico, eles cometem extorsões, eles fazem todo um trabalho que causa pânico na população da Colômbia. Gente, um outro assunto bem sério que a gente tem que falar é o terror, praticado por muitos. Por motivos religiosos, por motivos territoriais, o terror existe. E cada vez que você pensa nisso, você não tem ideia de como eles agem. Certo? Eles fazem explosões de carro, eles colocam bombas em animais. Homens viram homens-bomba justamente para defender os seus ideais. E aqui diz assim, o terrorismo é um modo de coagir, combater ou ameaçar através do uso sistêmico de terror. Isso é o terrorismo, gente. Aí, aqui eu coloquei uma questão para você refletir, antes da gente continuar. E pensa assim, o terrorismo é um assunto delicado. Tá? Vamos analisá-lo e explicá-lo. Então, agora você vai ter um tempo para escrever no seu caderno sobre o terrorismo. Tá bom? Um tempinho e escreve aí a sua definição. E aí Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, o terrorismo é um assunto delicado. Vamos analisá-lo e explicá-lo. O que você escreveu aí? Qual a sua definição? Então, a gente entende que isso causa pânico, medo. Por quê? Porque são pessoas que usam da força para que outros os entendam. Então, aqui diz assim, o terrorismo é um modo de coagir, combater, ameaçar através de um uso sistêmico do terror. O terror é usado para contestar algo que já está estabelecido. O terrorismo, muitas das vezes, tem como objetivo interesses políticos ou até mesmo ideológicos. Então, existem as pessoas que lutam pela religião. Existem os que por território se fazem ver, tá? Por uma maneira que aqui o nome já está dizendo, pelo terror. Tá bom? Mas como combater isso? Como a gente luta com essa questão? Surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas. Surgiu com o objetivo de quê? Estabelecer a paz entre as nações. Esse é o objetivo da ONU. Ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, onde os países se reuniram e falaram assim, chega disso! Claro que a ONU não tem poder sobre tudo. É muita... Você entende que a palavra todas as pessoas é muita gente. Então, desse conflito, vão haver aí partes que a ONU não vai conseguir controlar, mas ela tenta. Tá bom? Então, assim, a ONU, ela tem o exército, ali os homens, aqui os guerreiros, o capacete azul, tá? Que lutam em favor e benefício da humanidade, tá? Papel dos países da América Latina, ou seja, o Brasil faz parte da ONU, o Uruguai faz parte da ONU, a Colômbia, o México, que todos ajudam para benefício das pessoas, tá bom? Então, aqui eu tenho uma atividade. Vamos lá. As missões da ONU... As miss... Desculpem. As missões de paz da ONU são muito importantes. Ao analisá-las, assinale a alternativa correta. Letra A. Estão presentes desde as grandes navegações... Só tem uma alternativa correta, hein? B. Estabelecem segurança em regiões de tensões e conflitos armados. C. Não se inserem em disputas internas entre os países. D. O uniforme variou conforme a necessidade. Então, você tem um tempinho para responder. Vamos lá? A. A. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima!